Música 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 Segura aí, que nós estamos numa live ao vivo no Facebook, só pra ficar bonito. É a saída do Facebook, todo mundo bonitinho, ó. É o solzinho aqui, né? E agora nós vamos fazer de novo o refrão, ó, pra ficar bonito na live, ok? Cícate, cícate, cícate. Cícate, cícate. Boletinha, boletinha, boletinha Boletinha, boletinha, boletinha Boletinha, boletinha Boletinha, boletinha Música 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 Música